O teu sangue leva-me além A todas as alturas onde ouço a tua voz Fala de tua justiça pela minha vida Jesus, este é o teu sangue Tua cruz mostra a tua graça Fala do amor do Pai que prepara para nós Um caminho para ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue É, que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Tua cruz mostra a tua graça Fala do amor do Pai que prepara para nós O caminho para ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue 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 De Jesus De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Quanto sou livre Eu sou livre Sim, Senhor Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Ah, mas que a neve 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 Ah, mas que a neve